Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Música Falar um pouquinho sobre os benefícios do Muay Thai, a queima calórica é o melhor desenvolvimento físico, aumento da resistência e além de ser uma arte que permite a pessoa aprender a se defender A aula geralmente dura na base de 50 minutos, com uma queima calórica mais ou menos 900 calorias por aula, variando do treino Vamos acompanhar alguns movimentos do Muay Thai Música 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 Então, eu vou dar o meu próprio sítio agora. Ok, vamos lá. Boa! Podemos ter alguma coisa agora? Podemos ter alguma coisa mais? Podemos ter alguma coisa em um tempo. Não! Trocou! Segunda! Tempo direto! O Nicholas vai competir pelos oito de dezembro. Sete anos de idade. O Muay Thai é voltado para qualquer tipo de idade. Está aí o exemplo. Cruzou, cruzou. Cruzou, cruzou. Cruzou, cruzou. Chutou. Dois! Dois! Foi! Dois! Três! 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 Obrigado, Maíta, primeiramente. Espero ter conseguido mostrar um pouquinho do que é o Muay Thai. E a nossa equipe, American Killer Beast, que estamos aqui em Presidente Prudente há 15 anos. Queria agradecer e o cumprimento nosso no Muay Thai. Tá, Maíta! Muito obrigado! Tchau!